O que é o cara? Foi fora da hora, Juley! Cucu! Cucu! O cara ficou soltado É Marcelo! É Marcelo! É Marcelo! Rodrigo, eu quero que o Juley dá cartão lá e se acargo Rodrigo vai bater, fica em tempo O pênalti deles não vai dar cartão, daí sim Oito! Ele deu cartão? Ele não deu cartão? Ele não deu cartão? Ele não deu cartão? Deu cartão? Joga o gol Vai lá pro teu lugar Vai lá Vai lá Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.